O que é o último vídeo? O que é o último vídeo? O que é o último vídeo? O cheiro de química? O que é o vídeo? Estamos descendo a serra, né? Como é que vamos voltar aqui? Não sei, acho que está sentindo sim Não estou mal Eu senti o cheiro de química Eu senti o ouvido de maçã O que é isso? O polentinha O que é isso? Estão muito do polentinha O que é o seu nome? O que é o seu nome? Você achou bom nesse vídeo? Não, achei muito bom É? O que é o seu nome? Acho que é bom Você acha que vai dar sempre? Sim, sim É... É... Tchau, tchau. a daqui é muito bom a daqui é muito bom e o apreçoado A gente já equipa até o calo dos pés, sentindo esquentando aqui meu pé aqui já, porque se teve assim. E o que? A gente tem aquele meu pé aqui na peça canhada. Aqui tem o que? Aqui é no bolo, já. A gente comprou ver a resposta? O que é que sim, tá bom? Aqui ó. É assim. Mas o que é afetado? Não, o pé fica tocado, né? Aí você faz assim com o pé. Aí ele fica machucando. Entendeu? O que é que eles dançam rápido assim que é bom, né? É baixinho, né? O canteiro. A gente já pensou muito perigosa, hein? Ele tem que te dar uma grande ação. Aqui a via... É que ela é rápida, mas de repente vem disponível. Aias... Caraca, mas... Cuidado... Ui... Não vem de volta aí.